Galera, começou lá, Castanhari, Negócio, Lindo, Benedicinho, Legendados, Liga lá na Record e vamos subir a tag. Fala aí galera, daqui a pouco vai rolar o Mix. Eu tenho uma galera. O cara que tá me zoando de baixinho, filha da puta, vai tomar no seu pão, caralho. Tomei tchau, moleque. Gostei, não, tudo bom? Só que convicto a menina. Ai, sem fim. Tomei tchau, tomei tchau. Tomei tchau, tchau.